Fala bebês, voltei. Espero que vocês estejam muito bem. Vento, passei, finalizando de semana, dei cama. Desde sexta-feira eu tive uma intoxicação alimentar. Eu almocei na sexta-feira e eu comi um feijão. E eu acredito que foi ele, porque ele estava temperado com banho de porco. Então, cresci comendo feijão de brado com banho de porco. Porém, aquele ali me fez mal e tenho certeza que foi ele. Porque outra coisa não tinha para ter me dado essa intoxicação. Eu acho por causa da gordura, né? E a gripe veio junto. Então, desde sexta-feira, na hora que eu cheguei para descarregar, eu já vi que eu não estava bem. Sábado, domingo, de cama e febre. Aí, eu achando que eu ia melhorar. Segunda-feira, cedo, fui no médico. Aí, eu fiz o exame da Covid, que a médica mandou. Deu negativo, graças a Deus. E eu tinha certeza que não era, porque eu me conheço. Eu me intoxiquei a primeira vez em 2015 com um pedaço de carne. E de lá para cá, depende do que eu como, já me faz mal. Então, eu sei que era intoxicação alimentar, né? Só que daí, eu já estava querendo gripar na quinta-feira. Aí, na sexta, acabou já ar-condicionado, calor. Acabou vindo os dois juntos. A intoxicação e a gripe. Aí, se viajar ontem, não estou muito bem ainda. Estou tomando os remédinhos. Porém, vamos lá, né? Trabalhar. Final de semana foi osso, gente. Meu Deus do céu. Tanta febre, chegou a descascar no nariz. De febre que eu tive. E agora, estou conseguindo falar um pouco melhor. E estamos aí. Minas Gerais nos aguarda. Vamos para lá. Fazer uma entreguinha. E ver o que Deus prepara, né? Sexta-feira é feriado. Vamos ver o que rola. Descarrega na quinta. Para, de repente, pela graça de Deus, ter uma carga e a gente parte de casa.